Fala turma do terror, aqui é o Tom Cruise, o piroca intergaláctica. Ó, ó, ó o tanque, cuidado. Esse mapa é enorme, preciso de um veículo. Muito rápido para acertar esse avião, vou tentar um helicóptero. Esse helicóptero será meu. É o Ponguinho, é o Ponguinho. Parece que eu já vi um team definitivo. KKK, pronto agora é só eu pegar. Não é possível, velho. Mas que bosta, fiquei sem helicóptero. Opa, esse jeep é meu. Toma esse HS, KKK. Pronto, agora eu tenho um veículo. Quero uma carona. KKK, morreu. Sacanagem. Fiquei com pena do cara. Fica tranquilo, vou te levar de volta para casa. Lá vai ele. Replay, olha a felicidade dele. Caralho, não quero mais saber de helicóptero ou jeep. Eu quero a porra do porta-aviões. O barquinho, tem vários snipers lá na... KKK, toma essa seu cego que usa a mira 12x. O barquinho foi pro caralho. Logo com dor dentro. Caralho, como é que o cara me viu ali, malado? Nossa. KKK, tomou uma flechada da puta que pariu. Olha o replay da pirocada. Parabéns, Jason. Você ganhou o prêmio de morte do caralho. Desisto, não quero mais saber de cu de veículo vou jogar metrô. Viu só? Por isso sou o pingola do sistema solar. Surprise o caralho. Surprise o caralho. O malandro ficou deitado. Depois eu pego ele. Peguei. Sinto o cheiro de baitola. Aqui ou por lá. Tem que ser mais rápido, amigão. Dois anos pra mirar. Esse não tem futuro como sniper. Olha o coquinho. Segura essa neide. Tem que ser mais rápido, pessoal. Corre, não. Porra, vai açoar esse nariz. Olha aí. Me fez morrer. Sacanagem do caralho. Meus movimentos são friamente calculados pela cabeça do meu pau. E aí, eu vou me sentirem. Vamos lá. Vamos lá. Peguei o carro. Peguei o carro. Peguei o carro, Manguei. Peguei o carro. Cagou a tela toda Bem pessoal vou ficando por aqui Se curtiu deixe um like Se não curtiu ou ficou com inveja Vai tomar na gamela da sua bunda com um candelabro sueco cromado da era vitoriana Valeu Abraço do Tom Cruise Adeus BF3